O encerramento das atividades relativas à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla foi na Praça da Bíblia na tarde da última sexta-feira. Estudantes com deficiência realizaram apresentações ao lado da banda Euterpe Carimã. O momento foi a celebração de uma semana de atividades. Então fica a dica aí para a gente refletir um pouco mais sobre a questão da deficiência, da incluir, de realmente incluir de verdade, fazer com que essa inclusão aconteça não só no nosso dia a dia, não só na nossa sociedade, no ambiente das escolas. Nós precisamos viver a inclusão diariamente. Durante a semana, que começou no último dia 23 e finalizou no último dia 27 de agosto, com o tema É Tempo de Transformar Conhecimento em Ação, foram realizadas panfletagens, palestras, rodas de conversas, bate-papos pedagógicos e finalizando com o ato ecumênico. Essa semana foi riquíssima, riquíssima mesmo, no sentido de aproveitamento, onde foram discutidas várias temáticas. Essas temáticas foram um tocante de grande necessidade para a pessoa com deficiência e como um grito para a sociedade. A política municipal de inclusão da pessoa com deficiência na rede municipal de educação vai continuar crescendo, pois representa também uma forma de melhorar o desenvolvimento psicomotor, físico e intelectual de crianças e adolescentes. O prefeito Fábio Gentil acredita numa educação de qualidade para todos. Por isso que a educação especial, nesse momento, está sendo tratada com toda a maestria. Finalizando aqui num espaço lindo essa semana, que é a Praça da Bíblia, com as famílias, com crianças surdas, com os pais, com os professores, todas as pessoas que trabalham na educação especial, os nossos agradecimentos por acreditar também que é possível sim educar todas as crianças.